Aê Betão, fazendo a filmagem aqui, vai marcar que a gente foi lá para Paranapiacaba e a gente vai na gravação aqui, a gente está indo para Paranapiacaba, aqui a gente chegou na entrada aqui que vai para a parte baixa e para a parte alta da cidade e chegando lá a gente termina as filmagens lá, a gente vai tentar chegar até pelo menos no túnel lá da antiga linha de treino. Agora tem que ter muita atenção, porque a pista está bem molhada, tem bastante sereno, está acabando bastante e a pista está em escorregadia, tem que ter todo o cuidado para não tomar um rola aqui, vai estar muito cruzinha, bonita a paisagem, tem bastante gente vindo da cidade e tem bastante gente vindo para a cidade, inclusive nós. Betão, olha aí Betão, dá uma olhada aí para a câmera aí ó, aí depois de passar os dois túneis aqui, chegando aqui na ponte aqui ó, essa é a ponte, essa aqui a gente vai parar lá e vai fazer o rapel aqui logo mais. A gente veio aqui fazer a visitação aqui para poder fazer o reconhecimento para fazer o rapel aqui, a ponte é muito louca, o túnel também, o túnel ficou logo ali atrás, só que não dá para ver daqui, porque está muita neblina, está fechado o tempo, a gente consegue ver uns 10 metros à nossa frente aqui. Mas o lugar é louco, o lugar é lindo, muita paisagem, cada passo que dá é um lugar bonito, é bem alto aqui. Vamos lá, vamos lá, vou filmar a descida aqui ó, esses eram os cabos que o trem ia acoplado, ia engatado nele aqui ó, olha lá, tem uma armação da ponte. Daqui onde a gente está deve ter mais ou menos uns 5 metros aqui até o chão ali, mas tem um lugar da ponte que vai chegar um pouco mais. Não é Deus? Está bonzinho, hein? Bom, eu não sei se a gente deu muita sorte ou muito azar de estar esse tempo assim, né? Apesar de estar, essa neblina vai dar um clima legal, fica bonito aqui, mas tinha muito mais visual para ser visto, né? Tem que ter cuidado nessas brechas aqui ó, se cair aqui, vai virar a paçoquinha, hein? Está com medo aí, Betão? Vai eu cabo de aço, velho. Estou com uma cana em cada lado aqui. Não tem que escorregar, fica o cagão não, eu vou falar para vocês, está dando um fiozinho na barriga, hein? Se errar o passo aqui, vai meter o saco aqui no meio do trilho aqui. E aí, Betão, vai valer hoje, Betão? E aí, Betão, chegamos no final da ponte aí ó, muita adrenalina, hein? Nossa Senhora! Vamos lá, uma olhadinha para trás. Olha o tanto que a gente deixou lá para trás, ó. Aí a gente deu uma passagem aqui, tem uma passarelinha aqui, mas ela não está muito de confiança não, porque os apoios estão bem estragadinhos. Vou tentar dar uma focada aqui. Mas não deixa. Olha lá, está bem podre. Os ferros estão bem deteriorados, não dá para confiar não. Então tem que vir pelo meio do trilho aqui, abaixadinho, de boa, sem pressa, né? Olha lá, amigo Betão, tirando a pulsação aí para ver se está tudo em ordem aí. A adrenalina foi muita. Mas olha, recompensador, cara. Paisagem aqui mesmo com essa neblina. 33 em 15, 66, 126. A gente tem que andar 108 para fazer um exercício moderado, de leve a moderado, 108, 110, 126, até que subiu só um pouquinho. Mas é por causa da adrenalina, não foi nenhum esforço. Da hora, né Betão? Ah, da hora. Estamos descendo a trilha aí, aí a gente vai tentar chegar até o patamar 4, que é um patamar anterior do que a gente saiu lá. Ele fica um pouco mais abaixo aqui, a gente vai tentar chegar até lá. É que a gente não pode demorar muito, que pode escurecer e para voltar fica meio complicado. Mas é suave, é que a gente vai por beirando o trilho do trem aqui e não tem perigo de se perder. É só ter cuidado para não se machucar, não cair. Estão vendo o extremo? Estou fotografando. A gente vai mostrar aqui, olha, uma descidona aqui, uma queda. Aqui é uma contenção de água e lá embaixo tem uma saída aqui. Quando chove, provavelmente a água sai lá embaixo. E deve ter uns 15 metros aqui. E se caía aqui, se der um vacilo, já era. É chão. Aqui, provavelmente, era algum reservatório de água para abastecer os trens. E lá na frente tem mais outro túnel, onde a gente vai passar agora. Espera aí, Betão. A calça está molhada, cara. Pensa. Aqui é o terceiro túnel pelo que a gente passa. Só que esse túnel é depois da ponte. Esse túnel que a gente está passando é depois da ponte. Incrível é a construção desse túnel. É tudo feito de pedra, olha. Muito legal, muito bacana. Você percebe que é uma construção bem antiga. É uma parte dele ali em cima, a parte mais alta ali, é toda de tijolinho. E os trilhos, e esse é o mesmo cabo que vem de lá de cima, lá. Ele passa naquelas grandes rodas, lá, que fazem a atração do trem, tanto para subir como para descer. Só que esse túnel aqui, ele é o mais curtinho, pelo jeito. A gente já está chegando no final dele, já. Aviso aí. Vamos na manha, não tem pressa. Vamos encarar mais essa ponte aí. Essa parece ser mais assustadora. A outra estava mais inteira, Betão. A outra estava mais inteira. Acho que dá a ver para a gente ir pelo meio aqui, Betão. Por esse meio aqui está melhor. Aqui, olha. Olha aí. Olha lá, pessoal. Não é brinquedo, não. Olha a profundidade aqui, a gente nem começou, hein. A profundidade aqui, a gente nem começou a andar ainda. A andar com a perna para os dois lados. É. Tá beleza, Betão. Vamos lá. Tranquilo aí, Betão? Estou escorregando pra caralho. Cuidado, hein. Olha o fundo, o barulho da água. Uma cachoeira bem aqui na... Só que a gente não consegue avistá-la, porque está muita neblina. Muita mesmo. Está bastante neblina. A visão nossa aqui é mais ou menos de uns 10 metros à frente. Não é mais do que isso, não. A gente está parecendo até que está brincando em campo minado, hein. Tem que estar atento aonde vai pisar. Os dois pés, hein. Um vacilo aqui, um rola aqui, um rola aqui. Sobra muita coisa para contar a história, não. Só para dar uma descansada aí. Tentar mostrar para vocês aqui o... A cachoeira passando lá embaixo, lá o rio que ela forma. Não vai dar para ver muito, nitidamente, não. Mas é... Não sei se dá para captar o som também. O som... Parece que sim. Lá na frente, lá o final da ponte. Essa ponte é mais alta que a outra, né, Betão? Essa ponte é mais alta do que a outra. Lá, mais um passinho. Bora. Vamos lá que a gente já está quase terminando a ponte, já, Betão. Estrutura da ponte. Tenta gravar por baixo aqui. Tenta gravar por baixo. Paredão. Essa coluna aqui. A coluna sustenta a ponte. Deve ter uns 40, 50 metros, mais ou menos. Cara, é muita adrenalina. É muito da hora. É muito legal. A cada... A cada... O obstáculo que a gente encontra aqui é um nível a mais. Vai testando a... A sua paciência, a coragem. Aqui, por exemplo, está tudo deteriorado aqui. Cai aqui. É caixão. Vou tentar me ajudar a me ajeitar aqui. Vou desligar um pouquinho a câmera. Então...